Oi Chico, tudo bem? Aqui é o César, falando de Teresina, Piauí. Eu sou de Natal, mas moro aqui há uns 11 anos, e aqui a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar concessionárias de outras marcas que não sejam Honda e Yamaha. Aqui também tem uma BMW, mas também é só. Eu fiquei muito interessado pelas ONT, pela Bajagem, mas o local mais próximo que vem a ter provavelmente será Fortaleza. Aí vem meu questionamento, porque eu fico vendo esses sites e pessoas que viajam para os outros países aqui, nossos vizinhos, e a oferta de motos, a variedade de motos é muito maior do que a nossa. Eu acho que eu sei a resposta, mas eu gostaria de ouvir de ti. O que você acha a respeito disso? O que acontece para que aqui no Brasil, um mercado com mais de 200 milhões de habitantes, sei lá, eu sei que é o maior mercado da América do Sul, talvez da América Latina, a gente tem tanta restrição, enquanto os nossos irmãos menores em termos de mercado, não tem. Explica para nós aí. Valeu, grande abraço. Curto muito o teu canal. Um beijo, muito obrigado César. Eu vou citar três fatores rapidamente. Três fatores na minha visão e eu, nesses, são, tem outros fatores, tá? Mas eu vou falar aqui no que dá para falar em três fatores rápidos. Primeiro, a lei de emissões de gases poluentes, tá? Promote 5. Nós fazemos parte de uma série de leis de... Nós temos aqui leis de emissões de gases poluentes. É o Promote 5 agora, que entrou em vigor em janeiro de 2023. E principalmente lei de emissão de ruído, que é a mais severa do mundo, cara, a nossa. E as nossas leis de emissões de gases poluentes, ela está quase alinhada com a da Europa. Em 2025, estaremos 100% alinhados. Eles chamam, a indústria chama de harmonização. 100% e a Europa é pesadíssima nessas leis de emissões de gases poluentes. Por quê? Porque nós temos tratados comerciais lá atrás, firmados com os europeus, e a gente teve que abrir as pernas para os caras, diferente de todos, todos os nossos vizinhos sul-americanos. Todos. Todos. 100%. Nós somos o único país da América do Sul. O único. Eu estou dizendo um fato. Que está quase harmônico nas leis de emissões de gases poluentes com a Europa. que é o ProMoto 5. Isso limita a vinda de muitas motos para cá. Vou dar exemplo. KLR 650 da Kawasaki. Ela não virá para cá. Por quê? Porque ela está fadada a não ser adequada às leis de emissões de poluentes daqui do Brasil. Kawasaki nunca vai trazer essa moto para cá, sendo que ela vai ter muito gasto para poder se adequar a essa lei. Então é inviável. Aí quando você vai para a Argentina, vai para o Paraguai, Paraguai nem liga para isso. Paraguai qualquer bosta entra lá. Se você pegar uma moto carburada que polui tudo, está lá. Tanto que a gasolina deles, a gasolina é mais poluente, é muito mais... Por isso que a gente fala que a gasolina deles é melhor, mas a gasolina deles é muito mais poluente do que a nossa. E lá qualquer moto entra. É bom para eles? É bom para eles. Então tem muita moto que lá entra que não tem, não tem, não tem viabilidade de entrar aqui no Brasil. Essa é a maior restrição ao meu ver hoje. Por mais que a gente pense, são os impostos, que é o segundo ponto. Impostos. Custo Brasil. Custo Brasil torna muitas dessas motos, que para lá é viável, porque lá os portos são abertos. Portos são abertos para muita importação, dependendo do país. Aqui no Brasil, para algumas marcas, trazer alguns modelos é inviável. Pelo custo Brasil, os impostos. O Brasil tem muito imposto. Isso aqui todo mundo sabe. Custo Brasil é uma coisa que ferra muito o nosso país para trazer tanto carro interessante, moto interessante. Quantas motos que a gente baba, deseja. A gente vê na Argentina, motos incríveis, que a gente fala, meu Deus, a Argentina é um país falido. Mas tem moto da Benelli. E a gente não tem. Por quê? Porque nós temos impostos absurdos, que fazem com que a Benelli não venha para o país. Ou que uma representante que deseje, olha que teve um representante que pensou em trazer a Benelli, desistiu. Porque quando ela vê custo para trazer, montar, burocracia, impostos, custo Brasil, é inviável. E por último, e não menos importante, o lobby forte das montadoras que cá estão há décadas. As binárias, Honda e Yamaha, elas têm um lobby muito forte. Para você sentar na janela junto com a Honda e com a Yamaha, você tem que passar por muitas etapas burocráticas que é fomentada, essa burocracia é fomentada pelo lobby forte da Honda e da Yamaha. Elas querem que tudo isso continue do jeito que está, cada vez mais dificultando a vinda dessas empresas para que elas continuem com benefícios. Eu não estou dizendo que a Honda e a Yamaha não merecem estar sentadas na janela. Elas merecem, elas acreditaram no Brasil, elas investiram no Brasil, elas gastaram muito dinheiro no Brasil. Mas isso foi há 50 anos. Os tempos mudam. O Brasil não pode ficar só dependendo da ideia e da gratidão à Honda. Isso aqui é negócio. São business. Então, o Brasil, ele precisa abrir os seus portos para novas empresas, para novas indústrias, nova indústria. Mas essas empresas, Honda e Yamaha, eu estou dizendo o nome mesmo, elas querem que o status quo permaneça. Elas querem que elas continuem sentadas na janela. E é só pesquisar, vocês aí pesquisem as regras da SUFRAMA. Regras da SUFRAMA, que é uma autarquia, é uma autarquia lá da Zona Franca de Manaus. Ela comanda todas essas questões aí das regras. E procurem regras da SUFRAMA para importação ou para produção de motos. Coloca assim, regras da SUFRAMA para produção de motocicletas no Brasil. Coloca aí, faz a pesquisa e vocês verão que existem muitas regras, muita burocracia, para que uma empresa venha para o Brasil e consiga, pelo menos, sentar no corredor. Corredor não, no meio. Porque para sentar no corredor já é caro, já é burocrático. Mas para sentar no meio e chegar pertinho da janela, junto da Honda e da Yamaha, é muito burocrático. Então são esses três fatores. As leis de emissões de gases poluentes, para o Moto 5, que está quase, faltam dois aninhos, menos de dois anos, para a gente estar alinhado, harmônico, 100% com a Europa, que é muita restrição e muitas motos não tem como vir. Dois, carga de impostos absurda, que faz com que muita empresa olhe para cá e fale, não, não dá. E por último, status quo, as marcas Honda e Yamaha e essas duas, que prejudicam a vinda de novas marcas para cá pelo lobby forte. Lobby em Brasília, lobby na Suframa, lobby na Zona Franca de Manaus, que faz com que muitas dessas marcas fiquem cada vez... que a cortina de ferro continue existindo desde os anos 70. Um beijo, César. Tem mais, tem mais coisa, mas eu citei três. Legenda Adriana Zanotto